E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu venho trazer pra vocês aqui, gente, um carinha bem desconhecido aí por muitas pessoas, tá bom? Esse daqui, gente, é o Super Pro System 16, que ele é um clone do nosso amigo conhecido aí, Super Nintendo. Olha aí que legal. Então hoje eu vou dar uma explicaçãozinha aí rápida desse videogame aqui. E também mostrar pra vocês aí uma comparação e qual dos dois aí ganha, né? O original ou o clone do paralelo? E aí, deixa aquele like aí, beleza? Se você for novo no canal, se inscreva. Se você gosta de coleção, videogames e tudo mais, você tá no canal certo. Então já se inscreve aí, beleza? E vamos lá para o vídeo. E aí melhores, e se você quiser estar ajudando o canal aí financeiramente, tem a opção Seja Membro, aqui embaixo nesse botão, que a partir de R$1,99 você pode estar colaborando e tá dando aquele incentivo pra gente estar sempre trazendo lives e vídeos. E quero agradecer aqui também aos membros desse mês e com destaque ao Starship Geek. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui básica, né? Bom, como vocês podem ver, os dois videogames aí é parecido, né? Esse daqui, ele lembra mais o Super Famicom ou então o Super Nintendo europeu, né? Que ele também tem uma pegada parecida com o Super Famicom. Ó, o Super Pro System 16, ele funciona aí os controles do Super Nintendo. Tô aqui com o controle do Super Nintendo, ele encaixa aqui, ó, perfeitamente aqui no Super Nintendo. Só que o controle do Super Pro System 16, ele era melhor. Olha como que era o controle. Vamos fazer uma comparação de controle agora. Ó, tá aqui o controle do Super Pro System 16 e o controle do Super Nintendo. A gente já vê aqui, ó, que tem os mesmos botões, né? Os básicos, o A, D, o Y, X, o Start Select, o direcional e os dois de cima aqui, L e R, tá? Porém, o do Super Pro System, ele sobressai porque ele tem as funções turbo, né? Aqui, ó. Você pode aí programar as funções turbo do controle. Tá, também tem aqui, ó, a câmera lenta, que ele simplesmente aperta e desaperta Start. Rápido, né? Pra poder dar aquele efeito mais ou menos de câmera lenta. Então, gente, ó. Em questão de controle, eu fico com o controle do Super Pro System que é bem melhor, tá? E lembrando que esses dois controles aqui, ó, eles tanto funcionam no Super Pro System 16, como no Super Nintendo original. Galera, o Super Pro System 16, ele era fabricado aí, ó, pelas Chips do Brasil, tá? Uma empresa aí brasileira. Não se tem muita informação desse item na internet. Bom, o que eu sei é que foram fabricadas poucas unidades e depois a Chips do Brasil fechou as portas. Mas eu não sei se a Nintendo entrou com um processo contra eles, ou se eles ficaram com medo e já pararam por ali antes que a coisa esquentasse, né? Bom, e ele saiu entre 94 e 95, tá? O Super Nintendo aí é mais ou menos de 90, 91, beleza? Então esse daqui ele veio, né? Obviamente, depois de alguns anos, né? Até demorou. Antigamente era mais fácil a gente encontrar os clones do Nintendinho, né? Do Nintendinho aqui atrás, aqui, ó. Era mais fácil. Porque naquela época tinha a questão das importações que era proibida aqui no Brasil. Então as empresas nacionais, eles tinham que fazer os produtos aqui, entendeu? Então por isso que saiu aquela enxurrada de clone do Nintendinho. Mas na época do Super Nintendo já não era mais assim. Pelos meus conhecimentos, tá? Eu posso estar errado, mas me deixa aí nos comentários. Esse daqui é o único clone de Super Nintendo que existe da época, né? Que saiu naquela época. Também, gente, a título de curiosidade existiu um Super Nintendo pirata. Semelhante, idêntico a esse daqui. Que você consegue ver só que ele é pirata na hora que você abre o videogame e vê que a placa é diferente, tá? Eu tenho um vídeo também de um Super Nintendo Baby, que é aquela versão mais compacta do Super Nintendo. Onde eu encontrei um pirata dele e eu fiz ali uma comparação. Então se você quer ver esse vídeo aí, vai estar na descrição aqui. Depois desse vídeo você vê ele lá, tá bom? A título de curiosidade. Bom, e vamos lá para as comparações, ó. Os dois aí tem as mesmas entradas de controle, tá? O Super Nintendo, ele tem a luzinha aqui, ó. Quando você acende ele. E o Super Pro System, a luzinha é aqui, ó. Tá? O Super Pro System, como a gente vê aqui, ó. Tem um reset, um eject. O reset e o botão power, tá? As mesmas coisas que tem aí o Super Nintendo também. O Super Pro System, ele não tinha aquela trava de região de cartuchos japoneses, né, ó. Ó, o meu tem uma travinha aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Um pininho bem aqui, ó. Tá vendo? Essa daí era uma trava de região, tá? Que impedia que os cartuchos japoneses fossem colocados aqui. E no Super Pro System não tinha essa trava. Olha aí, ó. Que interessante. Então, ele não tinha essa trava de região aí. Você poderia colocar aqui, sem danificar o videogame, né, claro. Os cartuchos japoneses e os cartuchos americanos também. Diferentemente desse aqui, ó. Se você quiser colocar um cartucho japonês aqui, você vai ter que quebrar esse pininho daqui de dentro aqui. Tá? Ou então, você vai ter que mutilar a fita também, pra ela poder encaixar. Ou você pode também abrir a fita e colocar somente o chip aqui. Vai funcionar, tá bom? Então, jogos de Super Nintendo japonês funcionam aqui nesse aqui também, tá? E vice-versa. Jogos desse aqui também funcionam no Super Famicom. Mas ele só não vai encaixar aqui, né? Porque o layout é diferente. Então, você tem que retirar ali o chip e colocar somente o chip. Beleza? E continuando aí, ó. Aqui em cima aqui, ó. Tem chips do Brasil. Super Pro System 16, tá? Ele tem aqui, ó. Um áudio estéreo digital, tá bom? E vamos ver aqui a parte de trás, ó. Olha aí. Que bacana. A título de curiosidade também. Vamos ver o tamanho dele. Ó. O Super Pro System 16, ele é levemente maior. Tá vendo que legal? A parte de trás, gente, ó. Temos aqui as conexões. A V aqui. Beleza? A vantagem aqui, ó. Que você pode pegar qualquer cabinho. Aqueles cabos de DVD, sabe? Você pode conectar aqui. Diferentemente do Super Nintendo. Que você tem que ter o cabo próprio aí do Nintendo, né? Também tinha aqui, ó. O RF. Igual do RF aqui, ó. Do Super. Aqui onde você muda pra canal 3 e canal 4. Caso você esteja com o videogame usando no RF. E... E aqui, gente, ó. No... No Super Pro System aqui, você muda pra mono ou estéreo. Olha aí que legal, ó. Mono e estéreo. Beleza? E temos aqui, ó. A conexão de fonte. E a conexão de fonte aqui do Super Nintendo. Bom, basicamente é só isso. A parte de baixo deles. Olha aí. Legal. Tá? E, gente, deixa eu falar um pouquinho mais agora do Pro System 16. Ele tem algumas limitações de jogos, tá bom? Eu fiz alguns testes com ele aqui. E vi também alguns testes na internet. Então eu vou falar aqui pra vocês sobre os testes que eu fiz e os testes que eu vi na internet. Beleza? Eu sei que ele funciona a EverDrive. Se você tiver um EverDrive aí de Super Nintendo, que é aquele cartuchinho lá que vai um SD nele cheio de jogo, vai funcionar nele sim. Se você tem também aquele adaptador de Game Boy e colocar aqui a fita de Game Boy, vai funcionar. Cartuchos especiais funcionam algum, gente. Essa daqui é a limitação dele, tá? Pra cartuchos especiais, tem alguns que não funcionam. O Street Fighter Alpha 2, por exemplo, ele funciona todo bugado. Todo bugado funciona nele aqui. Fica ali só o áudio e a telinha ali mais ou menos, assim, toda cheia de risco, tá? Então essa aqui é uma das limitações desse videogame aqui, né? Diferentemente do original que funciona tudo, né? Mas também tem uma outra coisa, gente. Existe o Super Nintendo destravado, coisa que pouca gente também conhece, que ele é destravado na placa, tá bom? E esse destravamento da placa aí, quando você faz isso, também tem algumas limitações no seu Super Nintendo. O Street Fighter Alpha 2, ele também não vai funcionar se o seu Super Nintendo for destravado na placa, tá bom? Então fica aí o alerta, beleza? Então basicamente o que eu tinha pra falar desse videogame era isso. E agora pra gente finalizar o vídeo, vamos ver o bichinho funcionando, né? Então bora lá, vamos ligar ele. Outra coisa que eu esqueci de dizer também, gente, é uma travinha que tem aqui, ó. Quando você liga o videogame, ó, tá vendo essa travinha aqui, ó? Ela vem pra cá pra poder impedir, né? Que você com o videogame ligado retire a fita. Isso aqui tinha em alguns Super Nintendos, mas somente os Super Nintendo das primeiras versões lá, o 001. Depois isso aqui foi sendo retirado aí pra poder baixar os custos de produção, né? Que as fitas, as primeiras fitas tinham, né? Esse, somente esse sistema aqui, ó. Aí as fitas também sofreram um processo aí de baixa de custo de produção, né? Olha aí a diferença. Aí essa daqui, ela já consome menos plástico do que essa outra aqui, ó. Então por isso já não havia mais a necessidade de ter essa travinha, né? Pessoal, já liguei ele aqui, tá? Tá aí todo ligadinho. E na hora que você liga ele, ó. Aqui, ó, acende a luzinha. Que bacana, né? Bom, deixa eu desligar aqui. E vamos testar aí, né, com um cartuchinho clássico, Super Mario World. Vamos lá. Lembrando que ele tem os mesmos defeitos, assim, vamos dizer, dos Super Nintendos originais, né? Caso não funcione, você vai ter que ir lá, dar aquele assoprão na fita, né? Que muitos dizem que não pode. Não pode mesmo, mas a gente faz aí por nostalgia. Beleza? Não é sempre de primeira que os videogames antigos vão funcionar. Então, ó, tem aqueles negocinhos. Você vai lá, levanta a fita um pouquinho, aí, ó, funcionou. Tem os rituais aí pra poder funcionar. E aí, gente, ó. E a mesma coisa, cara. Eu não senti diferença gráfica e também diferença sonora eu também não senti. Eu não sou muito exigente pra isso, então a minha opinião acho que não conta muito pra essa parte. Ó, gente. E vamos lá. Deixa eu apertar Start aqui. Pronto, ó. E aí, funcionando certinho, né? Ah, e me conta aí nos comentários também. Vocês iam pra esquerda ou iam pra direita aqui nesse... Eu sempre fui pra cá, ó. Sempre comecei aqui nessa tela aqui primeiro. Acho ela mais legal do que a outra. Ih, cara, mano. Eu acho que tá o turbo ligado aqui. Ah, o turbo tá ligado, gente, ó. Por isso que não segurou o... O negócio ali, né? A carapuça ali da... Da tartaruga. Agora vai segurar. O turbo, gente, simplesmente é isso, ó. Quando você... Vou colocar o turbo aqui no B. Eu vou mudar a chavinha aqui, ó. Quando você deixa apertado, ó. Olha lá, ó. Ele fica apertando direto, né? Que legal. Esse aqui não tinha no controle original do Super Nintendo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E a gente se vê nos próximos vídeos. Gente, tem um monte de vídeo aí sobre caçada gamer, colecionismo. Tudo sobre games, tá bom? Então faça uma maratona aí no canal. É nóis, galera. Falou, fiquem todos com Deus. Fui.